Então tá pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora fazendo os exercícios dessa parte de sequências, tá? Basicamente agora falando de sequências que são as sequências que a gente definiu no último vídeo, né? Ou ainda nesse caso, sequências monótonas, tranquilo? A sessão que a gente vai trabalhar aqui é a sessão 9.2 do livro do Anton, tá? E eu escolhi alguns exercícios que vão, entre aspas, continuar com aquilo que eu fiz no vídeo. No vídeo eu trabalhei um exemplo só das duas maneiras, né? Usando sempre a subtração ou a divisão dos termos sequentes, tá bom? Então o primeiro exercício que eu vou usar, vou escolher os pares que não tem resposta no livro, tá? Que seria o exercício 2 da sessão 9.2, né? Então esse exercício 2, vamos lá. Exercício 2, né? Obviamente, sessão 9.2, tá? Ele diz o seguinte, o enunciado dele diz assim, Use a diferença, já até vou colocar aqui a diferença, AN mais 1 menos AN, tá? Para mostrar que a sequência AN, então ele está falando de uma maneira geral, que existe uma sequência AN, tá? Com o termo geral AN, dada, né? No caso, é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então a primeira coisa, né? Ou ela é estritamente crescente ou ela é estritamente decrescente. Vamos colocar aqui assim, ó. Ou ela é estritamente crescente, ou seja, estritamente crescente, tá? Que me dá que AN é menor do que AN mais 1. Ou ela é estritamente decrescente, ou seja, AN será maior do que AN mais 1, tá? Então o que está acontecendo nessa sequência é uma destas duas coisas, tudo bem? Então aqui, o que a gente está fazendo, opa, fiz um risco errado aqui, não vou voltar. O que está acontecendo aqui é exatamente essas duas coisas, tá? Ou é crescente ou decrescente, no caso, estritamente. Daqui sai, né, aquilo que a gente precisa, ou a subtração ou a divisão. Mas nesse caso específico, ele pediu a subtração. Então o que ele quer aqui é exatamente que a gente faça essa situação aqui, que a gente faça AN mais 1 menos AN. O que isso vai nos levar? Bom, vamos ver. Agora a gente vai ter que provar se a sequência é ou não estritamente crescente ou decrescente. Então, para começar, no exercício 2, ele diz o seguinte. A sequência em questão do exercício 2 é 1 menos 1 menos N, tá? Então esta é a sequência. No caso aqui, ele diz que ela começa em N igual a 1 e vai até infinito. Então estamos falando dessa sequência. Antes de qualquer coisa, não adianta eu querer fazer isso, essa subtração, se eu não souber se a sequência é crescente ou decrescente. Então eu preciso dar uma analisada nela, pelo menos alguns termos. Se ela falhar, se ela começar a ser crescente e depois virar decrescente, eu nem preciso continuar, não tem como eu provar nada. Mas nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar N igual a 1 e ver o que dá. Se eu colocar N igual a 1, o primeiro termo dessa sequência vai ser 1 menos 1 sobre 1, que vai dar 1 menos 1, ou seja, 0. Se eu colocar N igual a 2, eu vou ter 1 menos 1,5 e a sequência me dará 1,5, porque 1 menos 1,5 é 1,5. Se eu colocar N igual a 3, eu vou ter 1 menos 1 terço, o que me dará basicamente o termo 2 terços. E depois, se eu colocar N igual a 4, eu vou ter 1 menos 1,5, o que me dará 3,4, ou seja, 3,4 e assim sucessivamente. Então me parece que essa sequência é uma sequência que cresce. Inclusive, nesse caso específico desse exercício, eu gostaria muito que vocês percebessem que este termo geral aqui pode ser escrito como N menos 1 sobre N. Tudo bem? Porque se a gente fizer MMC e colocar N em tudo, vai chegar neste termo. Por que esse termo é melhor? Bom, esse termo é melhor porque ele primeiramente, a gente vê claramente que o numerador é uma unidade menor que o denominador. E olhando para os termos que nós analisamos, é mais fácil de ver isso mesmo. De fato, 1 é menor que 2, 2 é menor que 3, 3 é menor que 4 e assim por diante. Termo a termo, eu vejo que isso está acontecendo. Tranquilo? Beleza. Aí, vendo isso, ou dito isso, a gente já tem uma forma para analisar. Eu também acho que é muito mais fácil olhar para o AN. Vou destacar aqui que, obviamente, este cara que está lá dentro é o meu AN. Mas, ao mesmo tempo, ele é a mesma coisa que esse cara aqui. Então, eu acredito muito mais fácil ser a gente colocar, ou melhor, a gente analisar o AN sendo esse cara aqui de baixo. Por quê? Porque se esse cara aqui é, de fato, o AN, eu também posso concluir que o AN mais 1 é dado pelo mesmo cara trocando o N por N mais 1. Então, eu vou trocar N aqui por N mais 1. O cara que aparece em cima e que aparece embaixo. Claro, que é N menos 1 sobre N. Então, aqui ainda falta o menos 1 e falta a divisão. Tranquilo? O que também dá para dar uma melhorada, porque em cima nós teremos N mais 1 com menos 1. Então, teremos só N. E aqui nós teremos N mais 1. Então, a gente tem os dois termos. A gente tem o AN e a gente tem o AN mais 1. E quando a gente for fazer essa diferença, algo muito interessante tem que acontecer aqui. A gente está percebendo, a gente tem que perceber que essa sequência é uma sequência que cresce. Porque se a gente olhar para os termos, nós temos aqui 0, é muito fácil de perceber. Aqui nós temos 0,5. Aqui nós temos 0,6666. Aqui nós temos 0,75 e assim por diante. Ou seja, é uma sequência que cresce. Se é uma sequência que cresce, eu estou falando desta situação aqui. Ou seja, uma sequência que o AN é menor do que o AN mais 1. Ou melhor ainda, a gente vai ver, vai se dar conta aqui, que o AN mais 1 menos o AN deverá ser maior do que 0. Se a gente trouxer aquele AN para o outro lado, a gente vai chegar nessa situação. Então, a diferença que a gente vai fazer, porque o que ele quer desde o começo é que a gente faça N mais 1 menos AN. A diferença que a gente vai fazer tem que ser positiva, a gente tem que provar isso. Tranquilo? Então, vamos colocar isso aí e ver o que acontece. Então, vamos fazer de verdade agora. Quem é AN mais 1 menos AN? AN mais 1, acabamos de perceber, seria N sobre N mais 1. Vem daqui, ou seja, esse termo veio daqui. Tudo bem? Então, aqui deixa eu só voltar. Depois, menos o AN. Só que o AN sempre foi 1 menos 1 sobre N, ou melhor ainda, N menos 1 sobre N. E a gente vai ter que dar uma trabalhadinha aqui com o álvaro, mas não é nada demais. A gente vai ver aqui que esse cara fica, entre aspas, simplesmente uma soma de fração. Aqui, eu aconselho, eu faria assim. Eu colocaria N sobre N mais 1. E esse menos que está aqui destacado, eu trocaria a ordem do numerador da próxima fração. Ou seja, eu colocaria mais e ao invés de N mais 1, eu colocaria 1 menos N aqui. Muito mais fácil de trabalhar assim, claro, sobre N. Porque aí fica tudo positivo, os termos ficam mais fáceis de olhar. Eu acho mais fácil assim, mas é só uma questão de gosto. E aí, continuando, a gente vai fazer o MMC aqui, ou seja, a multiplicação de N mais 1 por N, ou seja, N vezes N mais 1. Então, a gente vai lá, divide esse cara por esse aqui, sobra só N vezes N, N quadrado. Depois, a gente divide esse cara por esse aqui, sobra N mais 1, então vai ficar N mais 1 vezes 1 menos N. Então, aqui nós teremos mais N mais 1 vezes 1 menos N. Tranquilo? Deixa eu só apagar aqui essas duas flechas. Opa, vou usar a borracha aqui. Feito. Feito isso, a gente tem uma expressão aqui muito tranquila, no sentido de que agora vai ser só um pouco de álgebra, mas aqui em cima a gente tem N quadrado. Quando a gente sair multiplicando tudo desse lado, a gente vai ter, vamos fazer 1 por 1, N por menos N, nós teremos menos N quadrado. Deixa eu só apagar esse maisinho aqui. Então, aqui nós temos menos N quadrado, depois quando a gente fizer esse N vezes 1, a gente vai ter mais 1 N. Quando a gente fizer esse 1 vezes menos N, a gente terá menos N. Quando a gente fizer 1 vezes 1, teremos mais 1. E por fim, uma divisão ainda de N, ou melhor, por N vezes N mais 1. E aqui coisas legais acontecem. A primeira aqui, N quadrado, corta com N quadrado, que N corta com N e sobrou apenas um 1 em cima. Ou seja, nós temos apenas o número 1 sobre N vezes N mais 1. E tudo que a gente quer mostrar é que isso é positivo, mas de fato isso é sempre positivo, porque N é sempre maior ou igual que 1. Então, nós temos um numerador positivo e embaixo uma multiplicação de N por N mais 1, em que N é sempre maior que 1, então sempre tem um número positivo. Então, na verdade, isso tudo é sempre positivo. Conclusão que a gente chega é que esse cara aqui, que é essa expressão, ou seja, N mais 1 menos N é igual a 1 sobre N vezes N mais 1 e é sempre maior do que zero, que é o que a gente queria provar, ou seja, uma sequência estritamente crescente. Tudo bem? Tranquilo, né? Bem de boa esse exercício, bem tranquilo, só que a gente tem que tomar um cuidado para fazê-lo. Seguindo aqui, vamos fazer um outro exercício. Esse outro exercício que a gente vai fazer também na mesma ordem, na mesma ideia, na verdade, ainda é com o mesmo anunciado. Ele só quer que a gente use a subtração para provar que é estritamente crescente ou decrescente. Exercício em questão aqui trata-se do exercício 6 da sessão 9.2, que é a mesma ideia, porém, a sequência troca para N menos N², onde N começa em 1 e vai até infinito. Fechou? Beleza. Aqui a gente precisa analisar também um pouquinho o que vem a ser essa sequência. Então, aqui eu vou tomar um certo cuidado e vou colocar com N igual a 1, quanto fica? Bom, com N igual a 1 fica 0, fica 1 menos 1. Com N igual a 2, eu tenho que tomar cuidado, porque daí vai ter 2 menos 2². E 2² é 4, então vai ficar 2 menos 4, que dá menos 2. Então, já tem um termo negativo. Depois, eu vou colocar N igual a 3, eu vou ter 3 menos 9, porque 3 ao quadrado dá 9. Então, eu vou ter 3 menos 9, ou seja, menos 6. Depois, quando eu colocar 4, eu vou ter 4 menos 16, ou seja, menos 12. E chega, né? Porque eu já vi que isso está decrescendo bastante. Então, ela tem tudo para ser uma sequência estritamente decrescente. E aí, a gente tem que tomar um cuidado, porque uma sequência estritamente decrescente me diz que o AN desta sequência é maior do que o AN mais 1. Consequentemente, daqui eu tiro a conclusão de que AN mais 1 menos o AN tem que ser menor do que 0, tá bom? E não maior do que 0, como era anterior, ou seja, ela está decrescendo, né? Então, o que acontece aqui, a gente tem que verificar essa subtração e ela vai ter que dar menor do que 0, tá bom? Aqui é um pouco mais fácil no sentido de encontrar quem é o AN mais 1, né? Porque se esse cara aqui é o meu AN, então, a minha conclusão meio óbvia aqui é que o AN mais 1 é trocar N por N mais 1. Então, a gente vai ter aqui que o AN mais 1 será N mais 1 no lugar de N menos N mais 1 ao quadrado. Então, esse para nós é o nosso AN, fechou? O que dá para dar uma trabalhadinha também, né? A gente pode fazer as contas aqui, mas basicamente o que nós vamos fazer nesse momento aqui é simplesmente colocar tudo junto. Eu acho mais fácil, então vamos lá. Vamos colocar tudo junto. Eu tenho que AN mais 1 menos AN é igual a quem? Bom, é igual a AN mais 1, que é N mais 1 menos N mais 1 ao quadrado. Vou colocar um colchete só para dizer que esse é o AN mais 1, tá? Menos, vou colocar outro colchete e nesse eu vou colocar simplesmente o AN, que é N menos N ao quadrado. Definição da sequência, tá? Como é que isso aqui vai dar negativo? Não sei. Vamos ver, vamos fazer agora, tá bom? Então, aqui continuando as contas, tá? No caso do AN mais 1, eu vou deixar N mais 1 aqui. E aqui eu tenho um menos, tá? Aqui eu tenho que fazer N mais 1 ao quadrado, que me resulta em N quadrado mais 2N mais 1. Tudo isso dentro de um parênteses com um menos na frente. Fechou? E aqui eu já vou trocar o sinal, porque aqui eu tenho menos N, fácil de entender, e aqui menos menos N quadrado ou ainda mais N quadrado, tá bom? Aqui nós vamos trabalhar com N mais 1, que já estava. Esse parênteses todo troca o sinal, então fica menos N quadrado, menos 2N, menos 1. Depois nós temos menos N mais N quadrado, fechou? E aí começa o festival de cancelamento, né? Então aqui a gente vai ter N quadrado positivo, que cancela com N quadrado negativo. Feito? Teremos aqui menos 1, aqui, não, menos 1 não cancela com N, é um cancela assim, mais 1 com menos 1, cancela, e depois a gente vai ter mais N com menos N, cancelando também. Sobrou apenas um solitário e único, menos 2N, fechou? Então o que a gente conclui? A gente conclui que esta subtração, que sempre foi AN mais 1 menos AN, é simplesmente igual a menos 2N. Mas a gente sabe que N é sempre maior ou igual que 1. E aí a gente vem à conclusão que para qualquer N que eu coloque aqui dentro, esta expressão aqui, ou seja, menos 2N, será sempre negativo. Porque para N positivo, vezes o menos 2 na frente, eu tenho sempre um número negativo. Tranquilo? Então o que está acontecendo aqui é exatamente isso, ou seja, é sempre negativo. Eu acabo de demonstrar que AN mais 1 menos AN é menor do que 0, porque N é maior ou igual que 1. E uma coisa interessante de ver nesse exercício aqui, muito legal, é que a diferença é sempre menos 2N. E é fato, se a gente volta para a definição e olha os termos dessa sequência, a gente vê que é exatamente isso que está acontecendo. A diferença do primeiro para o segundo é menos 2N, porque daí eu estou usando N igual a 1. A diferença do segundo para o terceiro é menos 6, só que de menos 2 para menos 6, usando N igual a 2, dá menos 4 de diferença. E está ali, de menos 2 menos 6 realmente é menos 4. Depois a gente tem menos 2N de novo com N igual a 3, a gente tem menos 6 de diferença, porque de menos 6 até menos 12, menos 6 de diferença. Em outras palavras, nós temos sempre menos 2N de diferença daqui para cá. Muito legal de entender isso também, se não precisava, o exercício já acabou aqui, quando a gente demonstra que é igual a 0. Ou menor do que 0. Tranquilo? Show, vamos fazer mais um aqui, agora mudando um pouquinho. A gente vai fazer agora o exercício 8. O exercício 8 é assim, vamos lá, vamos continuar aqui, mas a ideia basicamente é a mesma, só que ele pede um pouquinho diferente. Ele quer que use agora a razão, então a razão é N mais 1 sobre N para mostrar que a sequência é estritamente crescente ou estritamente decrescente. No caso do exercício 8, ele te dá uma sequência, especificamente 2 na N sobre 1 mais 2 na N. Fechou? Claro, obviamente N começando em 1 e indo até infinito. Tá bom? E ele quer que a gente use a razão, AN mais 1 sobre AN para demonstrar as coisas. E aí eu preciso fazer de novo a comparação. Por exemplo, eu sei que AN mais 1 é maior do que AN para sequências estritamente crescentes. Assim como eu sei que o AN será maior do que o AN mais 1 para sequências estritamente decrescentes. O que ocorre aqui é que cada um desses dois casos me leva a mesma divisão. Que divisão? AN mais 1 sobre AN e AN mais 1 sobre AN também. Só que no primeiro caso, no caso de estritamente decrescente, AN mais 1 sobre AN terá que ser maior do que 1. E AN mais 1 sobre AN no segundo caso terá de ser menor do que 1. Basta eu olhar a ordem que está ali, a desigualdade. Então, antes de qualquer coisa, o que eu preciso fazer aqui nesse exercício é simplesmente entender se a sequência cresce ou decresce. Para daí ver o que eu quero demonstrar. Tá bom? Quando eu fizer as contas aqui, para AN igual a 1, nós teremos 2 na 1 sobre 1 mais 2. Ou seja, nós teremos como primeiro termo o número 2 terços. Tá bom? Beleza. Quando a gente for entender algumas outras coisas aqui, como por exemplo, AN igual a 2, eu vou ter 2 na 2, que é 4 em cima. Então, eu já sei que o primeiro termo aqui, o numerador, ou melhor, o segundo termo do numerador é 4. E depois eu tenho 1 mais 4, que é 5. Depois eu vou ter, para AN igual a 3, eu terei 8 em cima e embaixo sempre um cara a mais. Depois eu vou ter 16 e embaixo um cara a mais. Então, essa sequência, se eu for olhar numericamente ela, eu vou ver que os números, eles estão... É difícil de ver, tá? Mas, por exemplo, o primeiro termo aqui, esse cara aqui, é 0,66666. Aqui nós já temos esse termo como 0,8. Ou seja, está crescendo. Então, eu já vou assumir que isso aqui é crescente. Tá bom? 16 sobre 17 já é um número muito próximo de 1. Inclusive, dá para ver aqui que essa sequência tem uma tendência, limite a ser igual a 1. Tudo bem? Então, estamos falando de uma sequência estritamente crescente, muito possivelmente. Teremos que demonstrar isso. E a demonstração que ele quer é simplesmente usar AN mais 1 sobre AN, sendo nesse caso específico, este caso aqui, esse aqui, maior do que 1. Tá bom? Então, vamos fazer essas contas. Como a gente sabe que o AN é 2N sobre 1 mais 2N, consequentemente, o AN mais 1 vem a ser 2N mais 1 sobre 1 mais 2N mais 1. Tranquilo? Só que agora ele quer a divisão. Esse exercício aqui não é assim tão trivial, mas vamos lá. Então, ele quer a divisão, ou seja, ele quer AN mais 1 sobre AN. Que vem a ser, nesse caso, escrever 2N mais 1 sobre 1 mais 2N mais 1, dividido por... Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui, só para colocar tudo na mesma. Então, antes eu vou colocar assim uma divisão, que vem a ser a divisão de todo mundo, ou seja, a divisão que vem a ser aqui do primeiro termo, que é, vamos lá, deixa eu colocar aqui, AN mais 1 sobre AN. Então, o primeiro termo vai ser também uma divisão, o segundo termo também é uma divisão. Então, aqui nós teremos 2 sobre AN mais 1, ou melhor, na AN mais 1, 1 mais 2 na AN mais 1. Aqui nós teremos 2 na AN e 1 sobre 2 na AN. Agora sim, ficou mais fácil. E aí, claro, por ser uma divisão de frações, a gente repete a primeira, tudo bem, e multiplica pela segunda invertida. E a segunda invertida, aparece 1 mais 2N em cima, sobre 2 na AN embaixo. Feito? Aqui, muitas coisas dá para fazer, muitas coisas não para cancelar, então vamos começar fazendo isso, tá? Se possível for, mas eu acho que é possível sim, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro termo ali, 2 na AN mais 1, pode ser escrito como 2 na AN vezes 2, tá? Depois eu tenho parênteses, 1 mais 2 na AN. Esse aqui eu não vou mexer. Embaixo eu tenho 1 mais 2 na AN vezes 2 também, tudo isso vezes 2 na AN. Feito? Acontece que este 2 na AN cancela com este 2 na AN. A gente já tem uma situação um pouquinho melhor, tá? Então, a gente vai ter o quê? Vamos lá, vamos cuidar aqui. Então, a gente vai ter, por exemplo, em cima, deixa eu fazer embaixo aqui que é mais fácil. A gente vai ter aqui, por exemplo, 2 vezes 1 mais 2 na AN. Embaixo nós teremos 1 mais 2 na AN vezes 2, é o que sobrou, tá bom? E aí, vamos tomar um cuidado, mas o que acontece? Quando eu multiplico esse 2 por 1 e quando eu multiplico esse 2 por 2 na AN, eu chego na conclusão que isto é 2 mais 2 na AN vezes 2. E embaixo eu tenho 1 mais 2 na AN vezes 2. E aqui a gente tem que parar com muito carinho para analisar, porque a gente está vendo que os exemplos são quase iguais, né? Praticamente iguais a menos do número 2 em cima e do 1 embaixo. Ou seja, esse cara aqui diferencia desse. Mas o resto da parcela, que vem a ser essa aqui, é igual. Então, nós temos uma parcela igual, só que na de cima é uma unidade a mais. Se você quiser enxergar isso aqui um pouquinho melhor, eu aconselho a gente escrever assim. A gente pode escrever a parte de cima como 1 mais 1 mais 2 na AN vezes 2. E embaixo não tem o primeiro 1, é apenas 1 mais 2 na AN vezes 2. E aí, o que eu quero dizer é que, nesse caso específico aqui, teremos essa situação aqui. Deixa eu colocar um quadrado aqui. Que este termo se repete aqui, pessoal. Ou seja, nós temos a mesma coisa em cima e embaixo. A diferença aqui em cima é uma unidade a mais. Logo, nós temos, se vocês quiserem fazer uma brincadeira, isso é 1 mais qualquer coisa, vou chamar de triângulo, dividido pela mesma qualquer coisa. Então, isso é maior ou igual que 1, com certeza. Ou seja, tudo que a gente queria provar, lembram disso aqui? Era isso que a gente queria provar, essa situação aqui. Fechou? E aí, claro, obviamente, você pode testar para n igual a 1. Melhor ainda, a partir de 1, isso vai funcionar. Legal, né? Então, vou fazer mais 1 aqui para fechar. O próximo exercício aqui, vou pegar o exercício 10, na mesma sessão, que quer também que a gente use a divisão. E para usar essa divisão, a gente vai fazer a mesma ideia, a mesma jogada. E a única coisa que a gente tem que cuidar aqui, agora, é que na hora de fazer essa divisão, a gente precisa, antes de qualquer coisa, verificar se essa sequência cresce ou decresce. Então, vamos lá. A sequência do exercício 10 é simplesmente 10 na n, sobre 2n fatorial. Já começou a entrar fatorial, já começa a ficar um pouquinho mais chato, mas também não é o fim do mundo. Então, vamos lá. Essa é a sequência, tá bom? Preciso, preciso testar alguns valores. Então, aqui, eu vou começar a testar. Para n igual a 1, como é que fica? Bom, fica 10 na 1, sobre 2 fatorial, que é 2. Beleza. Quando eu começo a testar para valores um pouco maiores, ou seja, n um pouquinho diferente, e de 1, n igual a 2, então, fica 10 na 2, ou seja, 100, sobre 4 fatorial, que vem a ser 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Já começa a piorar a minha situação. Depois, para n igual a 3, eu estou vendo que isso aqui é 100, na verdade, é 1.000, porque é 10 vezes 10 vezes 10. E aqui, n igual a 3, 6 vezes 3, melhor, 2 vezes 3 dá 6, então, eu tenho 6 fatorial. Ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu acho que vocês já entenderam o drama, que o próximo termo é 1, 0 a mais em cima, e 8 fatorial. E assim por diante. Como eu vou saber se isso aí cresce ou decresce? Primeiro, a coisa mais simples aqui, na minha opinião, a ser feita, é olhar para os termos mais simples. Então, aqui o primeiro termo é 5. Claramente é 5. Então, 10 sobre 2 é 5. Será que o próximo termo é maior ou menor que 5? É isso que eu preciso entender. Tá bom? E aí, quando eu olhar para o próximo termo, olha que interessante. Eu consigo, pelo menos eu enxergo dessa maneira, eu consigo ver aqui que 100 sobre 4, eu vou pegar só esse pedacinho aqui, 100 sobre 4 é 25. E por que eu vou escrever 25? Por que eu acho mais fácil escrever 25? Porque quando eu escrever 25 aqui, vai faltar uma divisão. E a divisão é a divisão pelo número que sobrou lá embaixo, ou seja, 3 vezes 2, vezes 1, que vem a ser 6. Agora eu te pergunto, tá bom, 6 é um número chato de dividir por 25, não tem como, mas o que eu consigo entender dessa situação é que se ao invés daquele 6 fosse 5, seria 25 sobre 5, que daria 5. Ou seja, um número igual ao anterior. Quando eu divido por um número maior, trata-se então de que esse número é menor. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que tomar um cuidado e descobrir que 25 sobre 6 é menor do que 5. Então, nós estaríamos falando, estamos falando de uma sequência que decresce. E, de fato, o fatorial cresce muito mais rápido. Então, com certeza, uma sequência que decresce. Por que a gente tem que saber isso? Porque se for uma sequência que decresce, se a gente voltar lá, a gente tem que se dar conta que a gente tem que entender que a divisão aqui vai dar, ou terá que dar um número menor do que 1. Tudo bem? E aí, fechou. Vamos fazer isso agora. Vamos ver o que acontece. Então, primeira coisa. Vamos olhar. Quem é? Então, nós vamos buscar um a n mais 1 sobre a n e mostrar que isso é menor do que 1. Mas, para que a gente faça isso, a gente tem que descrever quem é cada um desses caras. Então, a n mais 1 sobre a n. Basicamente, é uma divisão, já que antes de tudo é uma divisão. Nós temos 10n e 2n. Então, nós temos 10 na n mais 1 sobre 2 vezes n mais 1 fatorial. Já tem o fatorial ali. Então, aqui 10 na n sobre 2n fatorial. Essa é a divisão que nós queremos analisar. Tranquilo, pessoal? Então, tá. Quando a gente for fazer essas contas, a gente vai novamente manter a primeira fração. Aqui eu vou botar já um 10 separado, porque provavelmente ele vai cortar com alguém lá embaixo. E aqui nós vamos colocar simplesmente 2 vezes n mais 1. Só que isso aqui eu já vou colocar como 2n vezes 2, tudo isso fatorial. Porque esse 2 vezes n, depois 2 vezes 1, vai ficar 2n vezes 2. Aqui eu vou multiplicar pela segunda invertida, que me leva a este resultado aqui. Feito. E aí, começa a cancelar 10n com 10n. E aí eu vou ter um 10 em cima lá. Não tem muito o que fazer com aquele 10. Está parado na dele. Mas eu tenho aqui um 2n fatorial. E embaixo eu tenho um 2n mais 2. 2n mais 2 fatorial. Show, né? Só que esse 2n mais 2 fatorial tem um detalhe. O detalhe é, vamos lá. Eu posso escrever isso com 10 vezes 2n fatorial. E embaixo eu posso escrever 2n mais 2. Afinal, 2n mais 2 é maior do que 2n. Então, 2n mais 2 vezes 2n mais 1 vezes 2n. O que eu estou fazendo aqui? Abrindo o fatorial. Ou seja, indo e diminuindo. Só que aqui eu vou parar, né? Vou parar no 2n porque eu sei que já tem um 2n em cima. Então, assim, o que eu faço aqui é simplesmente abrir para que eu possa cancelar o 2n de cima com o 2n de baixo. E aí eu fico com uma expressão bem mais tranquila. Por mais que vocês não acreditem em mim. Então, aqui eu tenho 2n mais 2 vezes 2n mais 1. Me livrei do fatorial. Não tem mais nada de fatorial aqui. E acabou. E alguém vai dizer assim para mim, mas como é que eu vou provar que isso aí, ou seja, desde sempre, vamos colocar aqui, isto foi a expressão a n mais 1 sobre a n. Sempre foi. E eu quero mostrar que a n mais 1 sobre a n é menor do que 1. Só que repare que sempre acontecerá que n é maior ou igual que 1. E se n é maior ou igual que 1, aquele meu denominador onde tem n sempre vai crescer. Então, eu preciso entender onde ele começa, ou seja, o que ele é com n igual a 1. Então, com n igual a 1, só de curioso, vou colocar aqui, nós teremos aqui que isso seria 10 sobre, vamos lá, 2 vezes 1 mais 2, depois 2 vezes 1 mais 1. Então, isso seria, quem seria o primeiro termo, o termo com n igual a 1? Seria 10 sobre, aqui eu teria 4, o resultado disso é 4, o resultado disso é 3, 4 vezes 3 é 12, nós teríamos 10 sobre 12, que é, com certeza, menor do que 1. Na medida que eu for colocando outros valores de n maiores do que 1, o denominador vai aumentar e esse número vai diminuir. Então, imagina que esta fração, qual fração? Esta fração aqui é uma fração que ela vai sempre diminuir, mas o primeiro termo dela já é menor do que 1. Então, o que eu acabo de provar? Eu acabo de provar exatamente tudo aquilo que eu queria, que a n mais 1 sobre a n de fato é menor do que 1, porque ela é esta fração aqui, com n maior ou igual que 1. Com n maior ou igual que 1. E aí já fechou. Então, já temos aqui que isso sempre acontece, ou seja, trata-se de uma sequência estritamente decrescente. A gente consegue demonstrar usando só essa divisão. Tranquilo? Então tá, pessoal, é isso. São alguns exercícios de sequência. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com séries, exercícios de séries também. Mas essa parte de sequência é extremamente importante para a gente conseguir entender a parte das séries, que é o que vem depois. Beleza? Então tá, até uma próxima.